E salve, salve Tropinha, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e Tropa, eu tô trazendo pra vocês mais um OBB Lite com grafo de Minecraft ou mais uma Data Lite com grafo de Minecraft pra vocês, como vocês quiserem chamar, beleza? E Tropa, hoje eu tô muito feliz, agradeço cada um de vocês, beleza? Então Tropa, chegaram bastante inscritos no canal, então seja bem-vindo todos vocês que se inscreveram no canal, todos vocês que são novos, membros, membras, beleza? Então Tropa, eu peço que você aí assista esse vídeo, beleza? Porque o download vai estar aqui embaixo pra vocês, dessa OBB Lite ou Data Lite com grafo de Minecraft pra vocês, aqui nos comentários fixados, beleza Tropinha? Link direto, sem enrolação alguma, clicou, baixou e usou, beleza Tropinha? Sem enrolação alguma. E Tropa, eu agradeço vocês por terem pegado a nossa meta de 9K, beleza? Agradeço pra vocês, então obrigado a todos vocês que se inscreveram e todos vocês que assistiram o vídeo que pegamos 11 mil de visualizações, eu agradeço vocês, beleza Tropinha? Então Tropa, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Pra vocês estarem podendo aí usar essa nova OBB Lite ou Data Lite com grafo de Minecraft nessa nova atualização pra vocês, beleza? Por que Tropa? Eu vi que essa nova atualização tá um pouquinho mais pesada aqui, beleza? Então eu tô trazendo pra vocês essa OBB com grafo de Minecraft, Data Lite, grafo de Minecraft pra vocês. E lembrando Tropinha, não fui eu que criei essa OBB com grafo de Minecraft, o criador dessa OBB vai tá aqui nos comentários, vai tá na descrição do vídeo, né? Peço desculpa, vai tá na descrição do vídeo, então vai lá no canal dele, deixa o like, se inscreva também no canal dele, porque o cara é fera, beleza Tropinha? Então Tropa, já vou tá avisando pra vocês, 100% comprovado por mim mesmo que não dá bamba, beleza? Então Tropa, pode tá usando na sua conta primária, secundária, terceira, quarta, pode tá usando em qualquer uma conta, Tropa, não vai dar bamba, beleza? Eu uso esses grafos de Minecraft há muito tempinho já e eu posso comprovar pra vocês que é 100% anti-bamba, beleza? Mas Tropinha, cês sempre tem que atualizar, beleza? Sempre atualiza, quando tiver um OBB com grafo Minecraft, vocês atualizam, beleza? Sempre atualizando pra vocês não ter aquele risco de bugar seu jogo, beleza? Então Tropa, já deixa o like aí, ativa o sininho, se você é novo canal, se inscreva E Tropinha, daqui a gente sempre brinca, só os humildes vão deixar o like, só os humildes vão compartilhar o vídeo Eita! Brincadeira Tropinha, deixa o like só se você quiser, beleza? Se você não quiser, não precisa deixar o like, beleza? Só assistir o vídeo e pronto, beleza? E Tropinha, pra vocês aí que já querem aprender como tá colocando esse grafo de Minecraft Se vocês assistirem o vídeo todo, vai me ajudar muito, beleza? Mas Tropinha, vocês aí que querem já usar esse grafo de Minecraft, pula o vídeo um pouquinho pro final Que eu ensino a vocês a como tá colocando é só OBB com grafo de Minecraft, beleza? Que tá diferente, então eu ensino a vocês a como tá colocando no final do vídeo Então já pula lá se vocês quiserem, ou se vocês quiserem assistir tudo, beleza? Então, é isso, beleza Tropa? Então sem enrolação, bora lá pro processo de como tá colocando Como tá colocando é só OBB com grafo de Minecraft ou data com grafo de Minecraft Como vocês quiserem chamar, né Tropa? Então sem enrolação, bora lá, fui! Opa, salve, salve Tropa, beleza? Então Tropa, nessa parte aqui eu vou ensinar a vocês a como você está colocando A OBB Lite com grafo de Minecraft na pasta data do seu Free Fire, beleza? OBB Lite, Data Lite, como vocês quiserem chamar, beleza? Então Tropa, o download desse grafo de Minecraft tá na descrição do vídeo, beleza? Comentário fixado, beleza? O primeiro comentário é só clicar, baixar e usar, beleza? Então Tropa, você vai vir aqui na pasta Android Vindo na Android você vai em data Vindo em data, vocês vão encontrar a pasta do Free Fire, com .dts Free Fire E vão entrar na pasta Files Vem com TTC, Optional, Android E vão tá encontrando essa pasta aqui, ó Optional Maps Vocês vão criar, vocês vão entrar nessa pasta Vão aqui nessa daqui E vão apagar essas duas, beleza? Ó, segurou aqui, pode apagar, beleza Tropa? Porque a gente vai colocar outra por cima dela Vem aqui, dá um Excluir Espera aí apagar Apagou a pastinha, vocês vão lá em download Vindo em download, vocês vão tá extraindo Essa OBB Lite com grafo de Minecraft Vocês vão dar um Extrair, beleza? Eu vou substituir Pra mostrar pra vocês passo a passo Feito isso, vocês vão aqui nessa pastinha E vão tá essas duas Vocês não vão recortar, beleza Tropa? Vocês vão em Copiar Senão não vai dar certo E vem aqui em cima Vem Memória Interna Android Data Com.dts Free Fire Files Content Cache Optional Android E vão naquela pastinha Optional Maps Clica nela E cola aqui dentro, beleza? Feito isso Tropinha O seu jogo já vai tá com o grafo de Minecraft Da nova atualização, beleza? Então Tropa, isso aí foi o vídeo Beleza, espero que tenham gostado Se gostou, deixa o likezão Se não gostou, deixa o like também Tropa Isso vai ajudar o canal muito, beleza? E bora pegar a nossa meta de rumo aos 10k Conto com a ajuda de vocês, beleza? Então Tropinha sem enrolação Falou, até o próximo vídeo Fui